Hey, my commander! Salve, salve, comandante! Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, eu não sei que horas você está vendo isso, mas muito obrigado por você estar vendo. Tudo jóia com você? Bem-vindo ao nosso canal de World of Tanks Blitz. Eu sou o tio DARTOLOMEU! E aí, como é que vocês estão? Espero que muito bem. Como de costume, para dar boa sorte, vem no nosso canal da Twitch, vem jogar comigo, tem um linkzinho aí no YouTube, é só chegar, dar um follow, vem jogar, trocar uma ideia, mandar uns raids, dar umas risadas, prometo! Melhor chat da web inteira, você será super bem-vindo. Seguinte, eu recebi algumas sugestões para falar sobre equipamento, porque, apesar de eu sempre falar que consumíveis, provisões, munição e equipamento fica de acordo com cada player, da forma que joga, eu vou dar uma geral aqui, sobre o equipamento. A gente já fez uma review de munições, beleza? Então, eu vou falar sobre o equipamento, certo? Vamos lá. Cada tanque, tá bom? Acaba tendo uma vantagem no equipamento, certo? Você melhora de um lado, piora do outro, sabe? Meio que um cobertor curto, tá bom? Vamos explicar melhor isso. Eu vou pegar aqui o VK, tá bom? Para dar um exemplo, certo? Como vocês sabem, cada fileira de equipamento tem um valor a ser desbloqueado. Quanto mais alto o tier, mais o valor de crédito que você tem que pagar para desbloquear. Beleza? Certo? Seguinte, se o seu tanque não tem muita perfuração de blindagem, é interessante você usar os projéteis calibrados, porque você ganha perfuração de blindagem em todos os três tipos de munição, beleza? Que o seu tanque comporta. A munição padrão, a munição premium e a munição explosiva, certo? Se o seu tanque, tá? Ele é rápido, você prefere não tanto a perfuração de blindagem, você prefere um reload mais rápido, certo? De repente ele já tem uma perfuração boa, você quer que o reload dele seja mais rápido, tá? Ou você precisa, que é por exemplo, às vezes o caso de um tanque leve, tá? Ou de repente você já tem um caça-tanque, uma Rory, que tem uma penetração muito forte, você quer um reload mais rápido, você usa o percursor de canhão, porque diminui o tempo de reload, tá? De recarregamento do seu canhão, beleza? Beleza? Ok, certo? Normalmente, como eu disse, alguns tanques que não tem tanta penetração acabam usando os projetéis calibrados, tá? Mas tem gente que prefere o percursor de canhão pra ter um tempo de recarregamento mais curto, ok? Vitalidade, sistemas de defesa. Gente, isso aqui, tá? É uma coisa que quase padrão todo mundo usar sistemas de defesa. Por quê? Porque diminui as chances do inimigo fazer dano nos módulos e na tripulação. Ou seja, quando você tomar dano de tanques adversários, tá? A chance de machucar alguém da tripulação, ou de dar dano no motor, na esteira, ou até de explodir a caixa de munição, diminui conforme aqui explica. Menos 10%, menos 8% e menos 7%, certo? O outro, que é módulos aprimorados, ele reduz o dano provocado por colisão. Então, pô, quando você joga de médio ou de leve, você vê que tem muito tanque que gosta de vir pra cima de você pra bater, porque o seu tanque não tem muita blindagem. Então, a cacetada acaba dando um belo de um dano, tá bom? Então, quase que padrão, tá? As pessoas gostam de usar o sistema de defesa, certo? Ah, você vai deixar tudo isso aqui, você vai deixar da forma que você quer, tá bom? Eu só tô explicando o que serve cada coisa, certo? Beleza? Especialização. Isso aqui é tipo um coringa, porque, meu, eu diria que 50%... Prefere um 50% o outro. A ótica melhorada, ela aumenta o campo de visão, tá? Beleza? E a rede de camuflagem, ela aumenta a camuflagem do tanque. Aí, o que que eu indico, tá? Tem tanque que o alcance de visão é pouquíssimo, pouquíssimo. Como, por exemplo, o Amex 50B, tá? O alcance de visão dele é muito baixo, tá? Ó, 264, se você ampliar o alcance de visão. Senão, bicho, vai ficar menos de 250, quase. Entendeu? Então, tipo, meu, é muito pouco isso, sabe? Perdoa a redundância, mas é pouquíssimo, tá bom? Ou você pode usar a rede de camuflagem. Tem tanque que não adianta você usar uma rede de camuflagem, tá? Pra ficar oculto, como, por exemplo, o Maus. Olha o tamanho do Professor Girafales aqui, velho. Olha o tamanho disso. Como é que você vai esconder um prédio desse tamanho? Não dá. Não dá, entendeu? Então, amigo, em vez de você tentar esconder esse tanque, amplia o alcance de visão dele, tá bom? Então, normalmente, tá? Normalmente, tanques mais eficazes com a ótica melhorada são aqueles tanques maiores, tá bom? Ou que tem pouca, pouca visibilidade, tá? O alcance de visão dele pra detectar um tanque inimigo é baixo. Então, você usa a ótica melhorada. A rede de camuflagem, ela é mais eficaz, tá bom? Em tanques, em caça-tanque, tá bom? Porque, aí, ó, por exemplo, o Grillo, tá? Ó, vai pra 47% a rede de camuflagem se eu usar, entendeu? É mais interessante, porque eu vou jogar de sniper, de caça-tanque. Então, é melhor eu ter mais camuflagem. Tanto quanto estacionado, como em movimento. É mais eficaz, certo? Ou, ou, presta atenção, porque é uma dica. Ou, quando você, por exemplo, joga de tanque médio. Ou tanque leve. Ou tanque que você tem que fazer vários disparos, entendeu? Como, por exemplo, o T57, tá? Por quê? Olha só. Você pode usar a rede de camuflagem nele, porque você vai atirar e esconder, atirar e esconder. E vai ter hora que você não vai ter como se mostrar. Então, é interessante você sumir no radar do seu adversário, pra que ele perca um pouco da noção de onde você tá. Aí, ele vai dar uma brecha, você aparece e atira. Do que você ficar sendo detectado o tempo inteiro. Você pode usar a rede de camuflagem, tá bom? Se você quiser no tanque médio. Ou apliar o alcance de visão. Aí, fica na sua escolha, certo? Ou, por exemplo, um tanque que você tem múltiplos disparos. Como, por exemplo, o K91, ou a MEX-50B, ou o T57, entendeu? Mas, no caso aqui, ó, tá? Você pode utilizar a rede de camuflagem, tá? Pra tentar esconder, sair um pouco do radar. Porque você vai ter três tiros, e depois você vai ter um reload longo. Então, na hora do reload longo, é interessante você desaparecer, certo? Outra coisa, ainda falando desta primeira fileira, tá? Alguns tanques, eles vão apresentar pra você, principalmente, tanques leves, tá? E tanques que tem mais de um disparo. Alguns deles, eles vão te dar ventilação melhorada, tá? Isso aqui vai melhorar a manobralidade e disparo do tanque. Ou seja, ele vai melhorar a performance da tripulação. Então, você vai ter mais alcance de visão, menor tempo de recarga, dispersão fica menor. Melhorar as taxas de rotação tanque da torre e do casco, entendeu? Velocidade, capacidade de travessia, vai melhorar isso daí, tá bom? Tem gente que gosta de usar isso, tá bom? Porque deixa a tripulação parruda, beleza? Mas, lembrando que isso é pra alguns tanques, tá? Com múltiplos disparos, tá? Não são todos com múltiplos disparos que vão ter esta opção. Certo? Beleza? Ok, vamos voltar lá no nosso equipamento, certo? Falamos da rede de camuflagem, beleza? Deixa eu ver aqui, só pra exemplificar. Deixa eu ver se o S4 aqui, ó. Ó, o IS4, a visibilidade dele de alcance pra detectar um inimigo é baixíssima, baixíssima, tá? Então, nele eu falo, usa o alcance de visão, tá bom? Usa o alcance de visão, porque vai dar uma implementada na sua gameplay, certo? Na segunda fileira, a gente começa com o supercarga. O que é o supercarga? É quando você atira, tá? Existe uma relação física, tá bom? Que... Da velocidade que o seu projétil pega. E o jogo faz um pouco dessa relação física, principalmente pra tanques que tem o canhão muito largo, que usam projéteis muito grandes, entendeu? Então, o supercarga, ele aumenta a velocidade do projétil e ele faz com que a penetração do dano que você der, do seu projétil, tá? Ela seja mais eficaz, o dano é mais eficaz, tá bom? A outra opção é a mira do canhão melhorada. Ou seja, ele diminui o tempo de mira pós-movimento. Então, você tá se movimentando, aí você para, na hora que você for mirar, a mira fecha mais rápido, tá bom? Muita gente gosta de usar a mira do canhão melhorada, principalmente pra tanques que tem um tempo de mira muito elevado. Como, por exemplo, os russos, a linha do IS-7. É muito elevado, tá? O tempo de mira. Então, algumas pessoas gostam de usar a mira do canhão, tá? O supercarga é muito eficaz em caça-tanques, tá bom? E tanques pesados, tá bom? É muito eficaz nele, tá? Como, por exemplo, a gente pode colocar o Jagpanzer, tá? Que ele usa um projétil muito grande, tá? Então, é interessante que ele faça o máximo de dano possível, tá? E que o projétil chegue mais rápido no seu adversário. Ou, por exemplo, o VK-72 também, tá? A Rory, certo? O E-100, tá? São tanques que vai fazer mais de... Vai ser melhor você utilizar isso, tá bom? Lembrando que isso é uma dica. Você coloca da forma que você achar melhor. Aqui nós temos a blindagem aprimorada. Gente, a blindagem aprimorada, ela é muito eficaz, tá? Porque ela vai fortalecer a blindagem do casco e da torre, tá bom? Algumas pessoas, tá? Que tem tanques já muito blindados, preferem utilizar o ganho de HP. O que que é? A energia do tanque. Então, aumenta a energia do tanque, certo? Então, por exemplo. Isso é um exemplo, tá bom? O mouse, ele já tem uma blindagem parruda. O IS-4, sabe? O T-110E3, sabe? O E-5, sabe? Eles têm uma blindagem bem forte. Então, às vezes, as pessoas preferem usar uma montagem melhorada, tá? Se você usa um tanque, olha a outra dica. Se você usa um tanque, tá bom? Que ele não tem blindagem. Como, por exemplo, Vickers, RHM, WT... Acompanha aqui comigo, ó. O RHM, ele tem 13 de blindagem. É blindagem de uno, mano. O WT, ele tem 29 de blindagem, sabe? É pouca blindagem. Então, ao invés de você tentar melhorar, deixar menos pior a questão da blindagem, o que você faz? Você vai e coloca a montagem melhorada pra você ganhar mais HP, beleza? Ou você pode deixar a blindagem aprimorada pra aumentar a blindagem do casco e da torre, beleza? Outra parte muito importante, tá? A questão de controle melhorado ou acelerador de motor, tá bom? Aí é um outro coringa que a gente pode colocar. 50% prefere um, 50% prefere outro, tá? O acelerador de motor, ele nada mais faz com que o seu veículo atinja a velocidade máxima mais rápido, tá? Às vezes, pra alguns tanques, tá? Ele aumenta 1 ou 2%, 2% a velocidade que vai... 1 ou 2%, não. 1 ou 2 quilômetros a velocidade média do seu tanque, tá bom? Às vezes, tá bom? Às vezes não melhora patavinas, beleza? O que que eu falo? Se você tem um tanque, tá? Que a rotação do casco dele, ou seja, o movimento que ele faz pra girar o casco, assim ó, sabe? Girar o casco. É muito lento. É muito lento o que você faz? Você utiliza o controle melhorado, que ele vai aumentar a rotação do casco, certo? O acelerador de motor, ele também aumenta a rotação do casco, mas um pouco menos, tá? Que o controle melhorado. Em compensação, aqui, você vai ganhar um pouco mais de potência pra atingir a velocidade máxima, tá? Esse é o caso, por exemplo, do Jagpanzer, tá? Ele aumenta a velocidade melhorada, mas a rotação do casco dele não é muito interessante, tá? Então, eu acabo jogando com taxa de rotação do casco aprimorada, certo? Beleza? Aí você deixa da maneira que você achar melhor, tá bom? Vamos lá, voltando, tá? A linha 3, que é a linha mais cara, e tem muita gente que não desbloqueia porque ela é mais cara. Eu sou uma dessas pessoas que, às vezes, eu acabo não desbloqueando porque ela é muito cara. E poucas vezes acaba sendo eficaz, tá bom? Canhão refinado. O que é o canhão refinado? Simples, simples e simples. A 100 metros de distância, tá bom? Aquele envolcro da mira, tá bom? Ele é menor, tá? Ele diminui a dispersão pra que você possa ter um tiro mais preciso, certo? Se você joga de tanque pesado, isso aqui faz muita diferença. Ou de tanque leve também, ou médio, faz muita diferença. Pra quase todos os tanques isso aqui é muito bom, tá bom? Entretanto, tá? Se você joga de tanque leve e médio, talvez essa opção possa ser a melhor, que é o estabilizador vertical, tá bom? Que ele faz com que a precisão do seu tiro seja maior enquanto o seu tanque está em movimento. Porque ele diminui o tempo da mira, tá bom? E ele, enquanto você está mexendo a torre, o tempo de mira dele fica menor, tá? Isso pode ser mais eficaz pra você que joga de tanque leve ou tanque médio, certo? Na segunda parte da fileira 3, nós temos a caixa de ferramentas. Gente, a caixa de ferramentas, ela é muito mais eficaz do que a suspensão melhorada, tá? A suspensão melhorada, ela só vai fazer com que ela seja mais resistente, tá bom? E quando ela ficar totalmente vermelha lá, detonada, tá? Ela conserta automaticamente pra amarela, que é crítica, tá bom? Então, isso aí é bom? É bom, é bom sim, tá? Mas a caixa de ferramentas, ela repara o módulo mais rápido, entendeu? Então, tipo, você vai ver que quando essa habilidade tá ativa, tá bom? Quando o seu blindado quebra e você aperta pra consertar, é rapidinho e você já volta pro combate, tá? Existe um certo tempo. Apesar de ser segundos, assim, um ou dois segundos, mas é um certo tempo. Beleza? Beleza? E por último, nós temos a questão dos consumíveis, tá? Ó, esse primeiro aqui, ele faz com que os consumíveis durem por mais tempo, tá? Quais são os consumíveis interessantes durarem por mais tempo, tá? Adrenalina, deixa eu pegar um outro tanque aqui que tem mais consumíveis pra mostrar, peraí. Por exemplo, o WZ aqui, tá? Cadê consumíveis aqui? Quais são os consumíveis que são mais eficazes durarem por mais tempo, tá? Adrenalina, que diminui o tempo de reload, tá? Calibre de retículo, que diminui o tempo de mira, tá bom? Diminui o tempo de dispersão do canhão, beleza? Blindagem reativa, que diminui o dano que você pode receber, tá bom? Eventualmente. Esse é o tipo de coisa que é interessante durar mais, certo? Esse é o tipo de coisa que é muito interessante que seja mais durável, certo? Agora, se você não vai jogar dessa forma, desse tipo, tá bom? Aí você pode jogar com o sistema de entrega de consumível, que é o quê? Depois que você utilizar um dos seus consumíveis, tá? Depois que você utilizar um deles, tá? Ele vai estar disponível mais rápido pra você, em 15% de velocidade, pra você reutilizar esse consumível, tá? É bem interessante essa parte, sistema de entrega de consumível, tá? Se você usa os consumíveis, tá bom? Básicos, que é extintor automático, cura da tripulação e conserto de módulos, é mais interessante você usar o sistema de entrega de consumível. Se você utiliza consumíveis de ataque, tá bom? Adrenalina, retículo melhorado, todos esses que são mais eficazes pra atacar, Aí é mais interessante que eles durem mais tempo, certo? Gente, essa é a questão do equipamento. Lembrando que cada um deixa da forma que quer e que joga melhor. Não existe um jeito exato, tá bom? Aí é você que vai deixar da forma que você gosta, beleza? Essa é a nossa informação sobre equipamento pra vocês, beleza? Um beijo no coração, nos vemos no campo de batalha.